Fique estressadinha, calma amor não se exponha Você é de um quadro, em casa é gostosinha Mas fora passo vergonha, mas fora passo vergonha Mas fora passo vergonha Tuco 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 tuco, quero ver Tuco 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 tuco, quero ver Tuco 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 tuco, quero ver Hoje eu fiz outra pensante em você Vai, olha só Dois patas, lindas Só levar isso com o pé O Roger e a Milena Estão te abertando Ou a Milena Ou a Milena Não falou Que é sucesso Se eu tô com uma praia Eu tô casado Se eu tô...